Eu quero fazer trollagem, mas eu não sou bom nada disso, eu vou falar baixinho porque a senhora tá ali, eu vou fingir que estou passando mal e quero ver qual é a reação dela É que ele era muito durona, mas eu desde que levantei fui à cozinha cumprimentar, eu já tava no cachorro de dor de bexiga Aumentei bexiga sim, quem disse que não? Então não perca essa trollagem, fica até o final do vídeo e vamos imorar Eu vou deixar a câmera aqui, vou tapar um pouquinho, ok e tal e vou começar já com essa moto Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Eu não sei se vai dar certo ou não, mas já duro que a câmera é escondida e vamos imorar o vídeo What the fuck é isso? Nati 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 É o que? Não dá só pra você o que? Água morna o que? Tá medo do mundo Por favor Por favor, vai só Nati Acho que eu quero descobrir a câmera Acho que eu quero descobrir a câmera É o que? É o vento que vai te ver É o vento que vai te ver Não sei É bexiga Acho que sim É o vento que vai te ver O vento que vai te ver É 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 o vento que vai te ver O vento que vai te ver E acolhar O vento que vai te ver Vem vem vem. Não esqueça Não esqueça Não esqueça Escreve Eu não vou gostar, né? Eu estou em traça.